O placar da Vitória até que foi magro, mas pra essa mulherada aqui, dia de jogo da Aparecidense é dia de muita festa. Sabe o que é isso, minha gente? São esposas de jogadores. Tem condição? É muita coisa. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Meu Deus do céu, e aqui na ponta tem uma sogra, é a dona Thelma, que é a sogra do Alex Henrique, autor do gol da Vitória da Aparecidense. Tá feliz? Muito feliz. Vim de Maceió só pra ver esse jogo e esse gol. De Maceió? De Maceió, nós somos de Maceió. Largou a praia? Larguei. E elas torcem mesmo, viu? E ainda levam os filhos. Mas será que elas entendem mesmo de futebol? Eu achei que a Aparecidense foi melhor também, mas eu acho que falta um pouquinho caprichar na finalização e eu acho que tem que continuar cuidando pra não entrar mais bola ali no nosso gol, né? Explica pra gente o que é ou o que caracteriza um lance de impedimento. Quando o jogador está na posição errada, foi impedido, tá na posição errada, ou então jogou a bola pra um... Ah, não sei. Tá impedido, tá impedido. Tá errado ali, tá impedido. Impedido, porque acho que na hora de fazer o gol ele chegou muito pra frente e não era pra chegar na posição dele. Mais ou menos isso, eu acho que seja. Será que é isso aí? Ah, eu dei pelo menos um 7. Anota 7. Essa é a pergunta que pega todo mundo, né? No fim das contas, o que prevalece é o amor. Vanessa é a esposa do goleador Nonato. 11 anos casados e ela sempre acompanha o marido nos jogos, onde quer que seja. Eu gostei, sabe? Ele tá dando o máximo dele, né? Como sempre ele faz, né? Nosso time tá indo muito bem. O Aparecidense tá surpreendendo nós. De vez em quando o pessoal pega no pé dele, né? Fala que ele tá um pouco cheinho e tal. O que você acha disso? Não, eu entendo. Cada um tem sua opinião. Ele sempre foi assim, desse jeito. Agora ele emagreceu, tá se cuidando até mais, né? Eu sei que ele é capaz de fazer o que ele faz e... O importante é fazer gol. É. E ele tá fazendo. Tá fazendo. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.